Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, onda oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme. Da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Jornal da Manhã. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é quarta-feira, vinte e quatro de janeiro. Bom dia, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Sancler. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia, Sancler. Bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Caixa Econômica Federal de Piuí alerta a população sobre informações falsas relacionadas à prova de vida dos aposentados e também ao recebimento do PIS. Manutenção da iluminação pública feita pela Prefeitura de Piuí já corrigiu trezentos e cinquenta postes na cidade. A B Nascentes da Gerais repassa mais de seis milhões de reais para vinte e dois municípios da MG zero cinquenta em dois mil e dezoito. Zema diz que instituições e órgãos estaduais não terão foto dele afixada. Se ele errou, é isso e isso ficar provado, eu lamento como pai, mas ele vai ter que pagar. Zema diz Bolsonaro sobre o seu filho Flávio Bolsonaro que está sendo investigado pela justiça. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Oito horas trinta e dois minutos. O gerente da Caixa Econômica Federal de Piuí, Douglas Rodrigues, falou ao Jornal da Onda ontem. Ele alerta a população sobre informações falsas, sobre a prova de vida dos aposentados e também o recebimento do PIS. Vamos acompanhar a reportagem de Roseli Amorim. Uma informação falsa está causando transtornos aos aposentados e pensionistas de Piuí. O boato que circula nas redes sociais de que é preciso fazer a prova de vida urgente para não ter o benefício cortado, está deixando muitas pessoas preocupadas. O Jornal da Onda conversou com o gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Piuí, Douglas Rodrigues Cabral. Ele confirmou que a informação não procede e que o aposentado é avisado de quando terá que fazer a prova de vida. A prova de vida, ela é necessária fazer, de tempo em tempo, né? Mas, realmente, existe esse boato, não procede, né? Essa informação falsa que está saindo e tem trazido muito transtorno, tanto para a Caixa, para o atendimento da Caixa, quanto para a sociedade. Tem vindo pessoal aposentado, acamado, né? Vindo na Caixa para fazer a prova de vida. A prova de vida só é necessário fazer quando tiver escrito no extrato. Então, a pessoa pede a atendente para ajudar lá embaixo, retirar o extrato, né? A gente vai estar escrito no extrato. Se tiver escrito no extrato para fazer, faz. Se não tiver, não precisa vir, não. Isso é um boato que está acontecendo. Sim, essa prova de vida, ela é feita uma vez por ano, e então ela sai o pedido para a pessoa vir no extrato. Isso, ela é feita de tempo em tempo. Geralmente, uma vez por ano, ou de dois em dois anos. Mas o correto da gente olhar se ela precisa ser feita, é através do extrato bancário. Outra informação falsa envolvendo a Caixa Econômica Federal é sobre a liberação do pagamento do PIS para quem trabalhou entre 2005 a 2018. Douglas Rodrigues disse que a informação é falsa e que a Caixa não manda mensagem de WhatsApp para ninguém. Está acontecendo o pagamento dele. O pagamento dele é para as pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2017. Essa informação aí de 2005 a 2018 não existe ela também, não. Para 2017, agora, segue de acordo com o calendário da data de nascimento de cada pessoa. O PIS vai ser pago até 28 do 6. O pessoal confunde a questão a partir da data que vai receber agora de janeiro e fevereiro foi a partir de 17 do 1. Então, essa pessoa tem de 17 do 1 até 28 do 6 para estar recebendo. O próximo calendário é março e abril. Quem nasceu em março e abril vai ser 21 de fevereiro. Então, a partir de 21 de fevereiro, o pessoal de março e abril já consegue estar recebendo também o PIS. O gerente da Caixa fez um alerta sobre o cartão cidadão. Ele disse que a entrega do cartão está atrasada e sugere uma alternativa para que o cidadão possa receber seus benefícios. O cartão cidadão realmente está um pouco atrasado, sim. Teve a questão do período eleitoral. O período eleitoral, por um tempo, não pode ser emitido o cartão cidadão, para não haver aquela questão de compra de votos. Então, os cartões param de vir por um período. E aí, o que a gente está orientando o pessoal a fazer? Então, os cartões estão demorando de 4 a 6 meses para chegar a um período que não resolve a vida do cliente, do beneficiário. Lembrando que o cartão cidadão pode ser pago com o PIS, o Bolsa Família, o Fundo de Garantia, o Segundo Desemprego. Ele serve para tudo isso. A orientação que a gente tem dado é que para a pessoa abrir uma conta poupança na loteria. Abre a conta poupança, não tem custo nenhum uma conta poupança. E aí a pessoa vai receber todos esses benefícios no cartão da conta poupança. Então, facilita para o cliente que vai receber, por exemplo, o Segundo Desemprego, ou o Bolsa Família, que é todo mês, né? Para não ter que ficar pegando a fila todo mês aqui na caixa. Então, abre uma conta poupança na loteria, precisa da identidade, CPF, um comprovante de endereço. Abrindo a conta poupança, o benefício já passa a cair na conta poupança. Jornal da Onda. Oito horas, trinta e seis minutos. Está aí uma informação importante, uma prestação de serviço que o Jornal da Onda traz para você, ouvinte, em relação a informação falsa. A gente fala isso aqui direto para você. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, INSS, esses órgãos do governo federal e estadual, eles não mandam mensagem via WhatsApp, não mandam e-mail duvidoso. Então, assim, se você recebeu alguma coisa desses órgãos, tome cuidado, não vai clicando, abrindo. Muitos deles são vírus, né? Para colher os seus dados, as suas informações. Então, assim, é bom esclarecer para você, ouvinte, em relação a essa situação que está acontecendo aqui na Caixa Econômica Federal de Piuí, com essas informações falsas relacionadas à prova de vida do aposentado e também ao recebimento do PIS. Essa do PIS, Roseli, você mesmo recebeu a informação, né? Recebi, recebi um post, né, pelo WhatsApp e falei logo com o amigo, olha, aliás, foram duas vezes também, teve uma amiga também que mandou. Eu falei, olha, isso é vírus. É, não abra, nem mande também para as pessoas, né? Porque está mandando, enviando, achando que está ajudando, mas na verdade... É verdade. E a informação que está circulando no WhatsApp do PIS fala de pessoas que trabalharam no período de 2005 a 2017, né? E sendo que o PIS está sendo pago referente a quem trabalhou em 2017. Isso. Isso não tem nada a ver com 2005, 2006, 2007, não tem nada a ver. Então, tomem cuidado com isso quando receber essas informações relacionadas à Caixa, Banco do Brasil, né? E esses órgãos do governo estadual e federal. Oito horas, trinta e oito minutos. E na tarde de ontem, no cruzamento, mais um acidente envolvendo carro e moto em Piuí. Na tarde de ontem, no cruzamento das ruas Bambuí e Miguel Couto, foi registrada a colisão entre um carro com placa de São Paulo e uma moto de Piuí. O condutor da moto falou ao Jornal da Onda que descia Miguel Couto, sentido centro-bairro, quando passou no cruzamento das ruas, foi surpreendido pelo carro que o jogou ao chão. Ele teve ferimentos leves. No carro estava uma família de turistas. O motorista disse que não observou a sinalização de pare, adentrando a contramão da rua Bambuí para fazer a conversão à esquerda e entrar na Miguel Couto. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência. Foram vários acidentes, né, Roseli? Sim, vários acidentes. A maioria causados por imprudência, né, dos motoristas, dos condutores, mas também a sinalização também um pouco precária, né, Edgar? É, Edgar. Às vezes, é, tá um pare apagado e a pessoa não vê, né? Então, eu acho que isso aí também precisaria ser olhado com carinho. É verdade. Oito horas trinta e nove minutos. A Prefeitura de Piuí reassumiu a manutenção da rede de iluminação pública no início deste ano. Após muitas negociações com a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, essa medida foi feita para melhorar o atendimento à população. A empresa tem executado um serviço de muita qualidade, tendo corrigido cerca de trezentos e cinquenta pontos, trocando cento e noventa e oito lâmpadas, quarenta e três reatores e cento e sessenta e cinco relés até o momento. O contrato com a empresa tem vigência de doze meses, podendo ser prorrogado. Sobre os prazos estabelecidos para o cumprimento das atividades de manutenção, ficou acordado que após o recebimento de uma reclamação ou solicitação do município, a empresa terá até cento e vinte horas para fazer a recuperação de qualquer ponto com defeito. E as pessoas que tiverem que fazer alguma reclamação por falta de iluminação pública, deve ligar na Prefeitura Municipal de Piuí. Oito horas e quarenta minutos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e um minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, divulgou um vídeo, no começo da noite de ontem, em que apresenta quadros com fotos do ex-governador Fernando Pimentel. Segundo ele, o material estava guardado em um dos prédios do Palácio Tiradentes. Andando por entre o amontoado de molduras, ele afirma que, na sua gestão, a prática não será mais adotada. O que quer dizer isso? É comum a gente ver, nas repartições públicas do Estado ou Federal, aquela foto do governador. Quando troca de governador, vai lá, tira a foto, coloca outra, vai identificar o governador, o presidente da república e tudo mais. E o Zema disse que, andando pelo Palácio Tiradentes, encontrou lá, em um determinado local, um amontoado lá de fotos, molduras, do ex-governador Fernando Pimentel. E ele disse que, na gestão dele, não vai haver foto dele em lugar nenhum. Vamos ouvir a fala dele. Pessoal, isso aqui é o que eu encontrei aqui, em um, dois andares aqui, no prédio onde eu estou trabalhando. São centenas de molduras, de fotografias, de quem já foi governador do Estado de Minas. Eu não quero a minha foto afixada em lugar nenhum. Eu quero que esse dinheiro que é gasto aqui, seja gasto, sim, em medicamento, seja gasto para arrumar a estrada, seja gasto em escolas. Isso é que o povo mineiro quer. E não ficar endeusando alguém que foi eleito. Quero que nunca mais um governador em Minas tenha suas fotos afixadas. Para ele lembrar que ele está aqui para atender o povo. E não para ficar sendo bajulado. Está aí a palavra do governador Zema em relação a isso. Ele está aí quebrando paradigmas, quebrando aí um ciclo de... dessa situação, né? De fotos dos governadores que são colocadas aí em órgãos públicos. Ele não quer saber da foto dele em lugar nenhum. Oito horas e quarenta e três minutos. Olha, de acordo com informações do jornalista Helder Almeida, da Cidade de Passos, em menos de uma hora foram registrados dois assaltos na Cidade de Passos na última terça-feira à noite. O primeiro em uma drogaria e o segundo em uma lanchonete. Nessa lanchonete até os celulares dos fregueses foram levados. E na madrugada de ontem foi a vez de um posto de combustível também ser assaltado por bandidos. Após esses três assaltos, uma mulher que estava indo sozinha, sentido Passos, Fortaleza de Minas, também foi assaltada. Segundo a vítima, um indivíduo entrou na frente do seu carro, obrigando ela a parar. O assaltante rendeu a mulher com uma faca. A vítima não tinha dinheiro na hora, ali no momento do assalto, o que deixou o bandido frustrado. E num ato de crueldade, o bandido cortou o cabelo da mulher com a faca, feriu seu antebraço e tornozelo, fugindo em seguida. A mulher foi socorrida por populares que passavam pelo local e levada para Santa Casa de Passos. Oito horas, quarenta e quatro minutos. Os vinte e dois municípios que estão às margens do sistema MG zero cinquenta, BR quatro nove um e BR dois meia cinco, receberam em dois mil e dezoito repasse de mais de seis milhões de reais da AB Nascentes da Gerais, conforme levantamento prévio. O valor se refere ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, arrecadado nas praças de pedágio. Repassado mensalmente, o valor total é dividido entre as cidades proporcionalmente, conforme a participação de limite territorial, ou seja, de acordo com a quilometragem voltada para a rodovia, nos termos da legislação vigente. Os recursos destinados contribuem para a melhoria e o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Entre os vários municípios que recebem essa fatia de repasse da AB Nascentes da Gerais, aqui na nossa região são contempladas com repasse a Cidade de Formiga, País, Córrego Fundo, Pimenta, Piuí e Capitólio. Em todos estes municípios, os recursos garantidos pelo pagamento deste tributo são administrados pelos próprios gestores municipais e contribuem para melhorar a qualidade de vida dos moradores de cada um deles. A concessionária iniciou os repasses do ISSQN no ano de 2008 e no acumulado até 2018 já foram destinados cerca de 43 milhões de reais aos 22 municípios no eixo do sistema MG 050. Oito horas e quarenta e seis minutos, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fique News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e sete minutos. Vamos lá, cotação do mercado agropecuário. Acompanhe agora então a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura a sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e quinze reais. A saca de milho sessenta quilos é vendida em Buritis a trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo a duzentos reais e vinte e oito centavos. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá a cento e quarenta e seis reais. As informações são do site AgroLink. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Sim, ponto três. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito horas e quarenta e oito minutos, de volta com o Jornal da Onda. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que lamentará, como pai, se as suspeitas sobre o filho Flávio Bolsonaro venham a ser confirmadas. Ele declarou que caso isso aconteça, o filho dele e senador eleito deve ser punido e chamou as acusações de ações inaceitáveis. Se por acaso Flávio errou e isso ficar provado, eu lamento como pai. Se Flávio errou, ele terá de pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar, disse o presidente à TV Bloomberg em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial. Flávio Bolsonaro é figura no noticiário nacional, desde que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras mostrou que Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador eleito, movimentou um milhão e duzentos mil reais em sua conta de maneira considerada atípica. Oito horas, quarenta e nove minutos. E o ministro Paulo Guedes anima investidores ao dizer que reduzirá impostos cobrados de empresas. Acompanhe agora a reportagem de Paulo Henrique Gomes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou em Davos, na Suíça, que há a possibilidade de baixar a média de impostos cobrados de empresas brasileiras de trinta e quatro por cento para quinze por cento. A declaração animou os investidores presentes no Fórum Econômico Mundial, evento que termina neste sábado. Ao se reunir com executivos, Paulo Guedes ressaltou que a carga tributária sobre empresas no Brasil é bem maior do que em outros países. Para atrair investimentos produtivos, na visão do ministro, o país deveria reduzir o peso dos impostos sobre o setor produtivo. Para que isso aconteça, Guedes afirmou que será preciso adotar outras medidas. Uma delas seria reduzir a tributação sobre quem produz e aumentar a taxa cobrada sobre renda e aplicações financeiras de quem não paga ou arca com poucos impostos. A redução da carga tributária é uma promessa do governo Bolsonaro antes de abrir a economia brasileira. Segundo o ministro, o Brasil possui uma economia relativamente fechada e precisa se abrir para competir com outros países. Um dos fatores que colabora para a garantia de competitividade das empresas brasileiras é a redução da carga tributária. A fala de Guedes reforça o discurso defendido também por Jair Bolsonaro. O presidente declarou na abertura do Fórum Econômico Mundial que vai abrir a economia brasileira para o mundo e colocar o país entre os 50 melhores locais para se fazer negócio. Bolsonaro afirmou ainda que o governo irá investir pesado na segurança para que estrangeiros visitem mais o Brasil e garantiu que irá diminuir a carga tributária para facilitar a vida de quem produz. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Oito horas e cinquenta e um minutos. A previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira vinte e quatro de janeiro. A previsão para Piuí e toda a região é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Probabilidade é de seis milímetros de chuva para hoje. A temperatura varia entre dezessete e trinta e um graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e dois a noventa e oito por cento. As informações são do site Clima Tempo. Oito horas e cinquenta e dois minutos e a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o nosso número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte e repórter do Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta e dois minutos. Aqui pela nossa página, acompanhando o jornal no Facebook, a Cileia Cardoso está aqui parabenizando o Jornal da Onda pelas campanhas, principalmente do trânsito, né? Parabenizando aqui por essas campanhas. E é isso que precisamos mesmo. No trânsito ter mais paciência, pra gente gerar paz, né? Gentileza gera gentileza. E naqueles momentos, né? Que a vida está muito corrida, a gente tem que ter sempre essa preocupação nos cruzamentos, reduzir a velocidade, dar a preferência na dúvida, dê a preferência, fazer a direção defensiva. Isso é muito importante diante de tantos acidentes que estão ocorrendo aqui em Piuí, principalmente. E tem uma reportagem de Passos, Roseli, Sancler, você que ouve, nós vamos trazê-la aqui. Que Passos é um dos municípios que mais, o índice de acidentes foi um dos maiores aqui na região. Acidente de trânsito, né? Urbano. Então, Piuí está quase alcançando, né? Estou pensando. É, Piuí começou aí em 2019 a todo vapor. Justamente. Teve uma segunda-feira que foram três acidentes, todos eles envolvendo um carro e uma moto. Então, assim, são várias situações, é uma coisa muito subjetiva, muito complexa, que deve ter aí a preocupação do condutor, né? Principalmente em respeitar a sinalização, velocidade, dar a preferência quando possível, parar nos locais que deve parar. Sinalizar, dar seta, né? Justamente. E também o poder público. Nós sempre estamos falando isso aqui. É preciso urgentemente uma reformulação no trânsito no sentido de melhorar a sinalização. Entendeu? Isso é importante. O poder público também tem a sua parcela de responsabilidade nisso, para facilitar em alguns cruzamentos que são perigosos, que já foram provados isso diante de tantos acidentes ocorridos, que deve fazer alguma coisa, um semáforo que seja, para evitar isso. Mas são coisas aí que a gente vai estar sempre falando aqui no Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta e quatro minutos, a gente volta amanhã, porque estão chegando eles, Rodolfo de Castro e Raica Esposato. Eles vão apresentar agora, a partir de agora, na sua manhã, o Show da Onda, com muita alegria, alto astral e muita música boa. A gente volta amanhã, na sexta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.